Música 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 . 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 dia 20, prazer. Se é o dia 15 de fevereiro... ...mando com o dia 19. O dia 13, prazer em casa... Se é o dia 15 de fevereiro e dia! Se é o dia 16 de fevereiro e a vida... Se é o dia 15 de fevereiro e a vida... Happy birthday, Pastor Narcos. She is very happy. Happy birthday to you. All the best. Cheers. Happy birthday to my sweet mama. The life of the party. Queen B. The D.P. Advocates. The only one package. Happy birthday, mama. Happy birthday. Happy birthday to sweet, beautiful auntie P. I'm so blessed to have met you. And I love you. I love you. You have a good heart. And God will continue to bless you. And you do for a generation. Happy birthday, auntie. A lot of the love of you. Many more wonderful and blessed. Happy birthday, auntie. Nice meeting you. And thank you for teaching me so much. Thank you for being you always. God bless you and I wish you peace, peace, peace. I love you. Happy birthday, auntie. Thank you for inviting me. What's that? This is lovely, lovely. Record me, dad. Happy birthday, auntie B. Happy birthday. That's all I'm saying. Happy birthday, auntie B. My personal person, my enjoyment minister. And then, come on, have an amazing day. I love you. I hope you had a fantastic time in Jamaica. Be the bloody that you are. Keep on shining, keep winning. More enjoyment, more life. And lots of money and fun. Mwah, mwah, mwah. Let's go. Let's go. Come on, let's go. Let's go. Hallelujah. Hallelujah. You will be and you will be and you will be and I will be. Oh, I'm glad. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 We had breakfast, went to the beach for prayers and I mean for the day, I would say that that moment when we're having the praise and worship and prayers was one of, it was the best time for me. It was so spiritual. I mean, you needed to be there to experience it was so spiritual. Something only the only, you know, it was so spiritual. Super, super, you know, relaxing and I just want to thank all the ladies that came down. We had 19 ladies from the UK and we had four from America, no, five from America and two from Canada. Thank you all so much. And that was it. That was the end of the day. And we're now feeling nostalgic and we're now feeling nostalgic and packing our bags and baggages to say goodbye to Jamaica. Thank you very much, thank you very much, everyone. 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 for organizing another fabulous trip. I appreciate you. God bless you and God will continue to lift you. Thank you so much for organizing such an amazing trip. And we are loved and appreciated. Thank you so much. That's it, baby. That's it, baby. That's it, baby. Hey, mama. That's so awesome, my mama. I'm so happy to see you. I can't believe you. I am so glad. That we got to spend time together. Yes, we did. Isn't it amazing? Yes, we did. God is good. E eu só quero deixar vocês, minha mãe não quer ter filhos, não quer ter filhos, não quer ter filhos, ok? Então, não tenta ser a filha, você não pode ser a filha, ela está terminando com filhos. Eu estou terminando, você é a última. Você é a filha. Obrigado. Oh, sim. Tia, mano. Você é um bom momento, amor. Eu tenho um bom momento. Até o próximo ano. Até o próximo ano. Eu vou afirmar o mundo. Isso é o que a professora recomendou. A nossa pressão de sangue, a nossa ansiedade, a nossa stressão de sangue, a nossa stressão de sangue é reduzida. Mhs devem prestar isso. Isso é medicina. Isso é medicina. Isso é bom. Show a vocês. Show a vocês. Show a vocês. Show a gente. Show a... Show aLetra. Tchau. Agradecimentos. É isso que você diz. Show a示ão. Agradecimentos. Agradecimentos. Isso é o que você ainda está trabalhando. Agradecimentos. 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 Mãe! Passa a love, passa a love. Mãe! Mãe, nós tivemos um bom tempo em Jamaica. E a próxima vez vai ser outro destino. Nós não vamos dizer onde vamos, porque vocês estão traindo. Vocês estão traindo para minha mãe. Eu tenho tempo para você, ok? Olha para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Despite isso sendo a lastminute.com, eu tive o melhor tempo. Eu gostei, eu gostei. Oh meu Deus. Oh, meu verão. Oh meu verão. Oh meu verão. Eu tive um ótimo tempo. E aí? Hey. Buong One. Eu vi esse dia? Oh, esse dia do meu meu deus? Uma vida terrível de mim, eu não lembro. Olá, você está esperando para mim. Olá. Olá. Eu estou com vontade. Eu estou com vontade. Eu estou com vontade. Olá. O que é isso? E isso foi o melhor que eu nunca. E para mim, eu gostaria de ir para sempre. 7 dias ou 10 dias. Isso foi o melhor. Nós tivemos um bom tempo. Vamos para o Catamar. Vamos lá. Isso é muito bom. Nós jogamos e dançamos. É isso. É assim que vamos fazer. Vamos continuar. Ok? A Disease. Atenção. A Andre. Mônica Sânta. Alassante 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 Você quer dizer algo para você? Eu não me disse Eu não me disse Eu não me disse Eu não me disse Eu sou o novo convite Enjoimento convite Um shots Um shots Um novo convite Um convite Um convite E depois Você planeou 69 Eu vou começar Brigitte Brigitte Ele está com o convite Você vai para o convite Você vai para o convite Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar com a mulher Ela diz algo novo Eu vou trazer Eu vou falar com ela Eu vou falar com ela Eu vou falar com o convite Eu pedi Eu me disse Eu tento me dar Eu vou me dar Um se eu Um ano Eu amando Um ano Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.